Esse é o DJ Léo no beat, o terror de Alagoas Hoje tem droga, tem piranha, hoje tem nó Chama os amig bro, chama os amig bro Pé o céu aberto no bairro PSJ Chama os amig bro, chama os amig bro Pé o céu aberto no bairro PSJ Chama os amig bro, chama os amig bro O meu nome enquanto eu tô no bairro, espero acabar e vai indo na frente Chama a cara da equipe, gama a maldade na mente Agindo o momento certo, mas te impede pra mim Aqui, a sexo no camarim Aqui, a sexo no camarim Branca, botando a chave, tá ligado pra ninguém Anota pra cá, mulher, que eu vou te comer Me brinco PSJ em cima da XR Anota pra cá, mulher, que eu vou te comer Em pé no bairro PSJ em cima da XR E pra cá, pra cá Maradona tem uma avanada no meu colo Em fogo, eu tô当然A Aquela estona vai sentar malvado Sabe que vai valer a pena, nós piquei trembalo As sete secas, fome não doer só cabutado O menor que te empurra, a torre vai ser arrumado Vai sentando sapatinho Adorei calma do beijo, de vestido sem calção Vai sentando sapatinho Adorei calma do beijo, de vestido sem calção Onde tem cara, tem piranha, onde tem piranha, tem nó Esse é o DJ Neldo Kiti, o tempo de Alagoas É o noite nos bares do Mantelão Mantelão, Mantelão, Mantelão